E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Rogério Carvalho Eu estou aqui para continuar o nosso curso de improvisação Essa é a nossa segunda aula A primeira eu falei sobre a pentatônica maior 6 Se você não viu, não tem problema Clica aqui em cima e assiste, tá? E hoje eu vou falar sobre a pentatônica menor 6 Tá legal? Então vamos nessa A pentatônica menor 6 Ela serve para tocar sobre acordes menores Então nosso exemplo hoje vai ser sobre Lá menor, tá? Então as notas da pentatônica menor 6 são Lá Dó Ré E Fá sustenido A partir daqui Vai se repetir a mesma sequência Lá Dó Dó Ré Mi Fá sustenido Repete novamente Lá Dó Se você quiser continuar as caras, dá para continuar Ré Ré Fá Lá Voltando Lá Fá sustenido Mi Ré Dó Lá Fá sustenido Mi Ré Ré Dó Lá Fá sustenido Mi Ré Dó Lá Ok? Esse Dó aqui, se você quiser, você pode colocar ele também aqui, ó Ao invés de fazer Lá Dó Ré Mi Fá Pode fazer Lá Dó Ré Mi Fá É do gosto de vocês, eu prefiro colocar o Dó aqui, mas é preferência minha particular Como é que essa escala se organiza, do ponto de vista intervalar? O Lá Ele vai ser a tônica da escala, né? A nota que vai dar nome à escala A tônica O Dó É a terça menor O Ré É a quarta justa O Mi É a quinta justa E o Fá sustenido A sexta maior Vocês percebem que a única diferença entre a escala menor 6 e a maior 6 é a terça Ou seja, na menor 6 eu tenho terça menor Lá Dó Mi Ré Fá Né? E na pitatônica maior 6 eu tenho a terça maior Dó sustenido Ré Mi Fá Certo? Então a menor é E a maior é Certo? Mais uma vez o shape pra vocês decorarem, né? Certo? 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 Agora eu vou fazer um improviso pra vocês poderem perceber como essa escala soa, tá bom? Vamos lá! Certo? 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal